Uns equipamentos pra você Essa daí foi perfeita pra você Você já era! Tô fazendo minha parte Tchau É assim que se faz. Precisa de equipamentos? Eu ainda estou aqui! Toma isso! Caralho, gostou dessa? Inútil! Ah, tudo acabando comigo aqui! Pra mim é muito mais divertido quando você repita. Não se esqueça de se inscrever no canal. E aí? A gente vai se inscrever no canal! Não se esqueça de se inscrever no canal!